A verdade sobre Vitor Pereira, agente do treinador, abre o jogo e fala da possibilidade da saída do Flamengo. Revira a volta sobre a contratação envolvendo o atacante Ângelo. E também, Aurilau promete enviar uma proposta pro Flamengo pra tirar o Ayrton Lucas. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando aí, mas ainda não se inscreveu no canal, vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo nesse botão vermelho. É de graça e a sua inscrição é muito importante. Não deixa pro final do vídeo não, porque você vai esquecer e pra gente a sua inscrição ela vale demais. Então se inscreve, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, que assim mais pessoas vão conhecer o nosso canal. Não esquece do seu like não, que o seu like fortalece demais. Se você ainda não se cadastrou na Bet Nacional, vem aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado. Irmão, você tá perdendo tempo. Se cadastra na Bet Nacional, é de graça. E lá você pode fazer a sua aposta a partir de R$1,00 apenas. Então se cadastra pra você poder aí ficar ligado nas cotações, ficar ligado no jogo. Tem muitos jogos aí todos os dias. E aí você vai com R$1,00, você faz a sua aposta, consegue acertar aí vários jogos e bota uma farpela no bolso. Tudo via Pix, muito rápido e com muita responsabilidade. Bom, vamos pras informações? Tem muita coisa pra gente poder falar aqui. Começar falando sobre uma informação, uma notícia que saiu do Gerson, irmão. Porque o jornalista, o Edu Menezes, ele na verdade não é jornalista, ele que é representante do Palmeiras. Ele simplesmente, lá na ESPN, falou sobre a volta do Gerson pro Flamengo. E aí ele falou, tem que ver como é que o Gerson vai voltar. Se for aquele jogador que cadencia o ritmo do jogo aí do Flamengo, vai dar problema. Cara, olha só, eu acho impressionante como é que essa mídia paulista torce tanto pras coisas darem errado no Flamengo. E aí pega, não vou dizer uma crise que o Flamengo tá passando, mas um momento ruim que o Flamengo tá passando. E aí os caras querem ficar falando, ficar falando, ficar falando, pra justamente aumentar isso, potencializar isso de cobrança dos torcedores em cima dos jogadores, em cima de dirigentes, em cima de técnicos, diretoria e por aí vai. Então você tem que ficar muito ligado nisso, porque os caras querem de qualquer maneira potencializar qualquer momento ruim que tá acontecendo no Flamengo. Bom, deixa eu pedir pra você aí que tá assistindo a gente na nossa página no Facebook, pra você curtir a nossa página, compartilhar a nossa página, a sua página pessoal e seguir também. É muito importante pra gente poder ter um engajamento e crescer cada vez mais dentro do Facebook também. Bom, já que a gente tá falando sobre imprensa paulista, já que a gente tá falando sobre a torcida dos caras contra o Flamengo, pra que tudo dê errado no Flamengo, vamos falar sobre a situação do técnico Vitor Pereira. Porque hoje de tarde saiu uma informação de um jornalista lá da Jovem Pan, né, lá de São Paulo, Jovem Pan Esporte, sobre a saída do técnico Vitor, a possibilidade de saída do técnico Vitor Pereira para um time da Premier League, da Inglaterra. Que seria o sonho dele, que seria a vontade dele ir pra lá. Então, o Diário do Flá trouxe também a informação sobre o agente do treinador que falou sobre uma possível saída. Eu falei isso no vídeo mais cedo pra vocês, sobre isso. Então, a verdade pelo agente que trouxe falando sobre o técnico, que ele tá 100% focado no Flamengo, que ele quer fazer resultado, que ele quer mudar esse quadro e que ele tá com a cabeça no Flamengo. Não faz sentido, rapaziada. Não faz sentido. O técnico Vitor Pereira acabou de chegar no Flamengo e aí saiu do Corinthians com toda aquela polêmica e agora deixaria o Flamengo pra ir pra qualquer outro clube. Não faz sentido. Foi isso que eu falei pra vocês no vídeo mais cedo. E aí o agente do jogador afirmou isso, trouxe, olha, não tem nada disso, né, o técnico tá com a cabeça 100% no Flamengo e quer fazer a situação, quer fazer o negócio acontecer de qualquer maneira e deixar a sua marca. Tudo bem, tá começando aí complicado, difícil pra ele, tá começando aí a situação pra ele, é ruim, né, vamos falar assim, mas só cabe a ele mudar tudo isso. E aí a gente vai aqui cobrar na hora que tiver que cobrar e a gente vai aqui elogiar na hora que tiver que elogiar. No momento as cobranças estão sendo maiores, porque os resultados não estão aparecendo, porque as escolhas do técnico não estão sendo efetivas, assertivas, quer dizer, mas vai chegar a hora da gente aí, se Deus quiser, elogiar porque o jogo vai virar. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui agora sobre mercado da bola e eu começo falando sobre uma reviravolta que pode acontecer em relação ao atacante Ângelo do Santos. O Flamengo lá atrás ofereceu aí pro Santos 10 milhões de euros, tá? O Santos prontamente negou, o Santos falou assim, não, a gente não quer negociar por esse valor, tem que ser 20 milhões de euros e tal, aí o Flamengo deu uma recuada em relação ao Ângelo. O Ângelo deu uma entrevista falando que quer ficar aí no Santos pelo menos até o meio do ano. Fez as pazes lá com a torcida, enfim, que tava com briga com a torcida, fez as pazes com a torcida, parece que se acertou, mas uma informação que saiu hoje também envolve que o Flamengo ainda não desistiu do jogador, o Flamengo ainda quer fazer a contratação do jogador e continua mantendo os 10 milhões de euros, vai fazer uma nova proposta pro Santos, só que agora além dos 10 milhões de euros, envolvendo o Marinho, tá? Então o Marinho pode ser envolvido sob uma moeda de troca aí com o Santos pro Flamengo poder tentar trazer aí o atacante Ângelo. Lembrando que o Marinho tem passagem pelo Santos, tem uma história pelo Santos, o ano de 2020 foi maravilhoso pro Marinho no Santos, então isso de repente, o Flamengo comprou o Marinho do Santos, então isso de repente pode facilitar o Flamengo pra conseguir a contratação do jovem Ângelo. Aí eu quero perguntar pra você, torcedor rubro-neu que acompanha nosso trabalho aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, você acha que seria válido o Flamengo colocar o Marinho na negociação pra trazer o Ângelo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante aqui pro nosso trabalho. Então comenta bastante que eu quero saber o que você pensa. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a possibilidade de saída de uma proposta que o Flamengo pode receber pelo Ayrton Lucas. Portais Árabes afirmam que o Al-Hilal vai encaminhar, vai fazer uma proposta pelo Ayrton Lucas na próxima janela. O Al-Hilal aí que precisa de um lateral esquerdo e tá focado agora, tá mirando o Ayrton Lucas, jogador de 25 anos, que tem contrato com o Flamengo até 2027, o Flamengo acabou de fazer a compra e ele tá se destacando, se destacou no Mundial de Clubes, tá se destacando no Flamengo, que tá chamando a atenção de clubes lá de fora. E o Al-Hilal, né, de acordo com Portais Árabes, o Al-Hilal está de olho no Ayrton Lucas e promete fazer uma proposta pelo lateral esquerdo na próxima janela, janela agora do meio do ano. Você venderia o Ayrton Lucas se chegar uma proposta vantajosa pro Flamengo? Se chegar uma proposta boa, alta, você acha que o Ayrton Lucas deveria ser negociado ou não? O Flamengo tem que manter o Ayrton Lucas. Lembrando que o Flamengo só tem, nesse momento, apenas dois laterais esquerdos. Ayrton Lucas e o Felipe Luiz. São os dois laterais esquerdos do Flamengo e o Felipe Luiz com uma diade um pouco avançada. Vamos mudar de assunto aqui? Vamos falar agora sobre Everton Ribeiro, porque, meu parceiro, de acordo com a Marília Ruiz, jornalista do Portal UOL, tem dois clubes monitorando a situação do Everton Ribeiro no Flamengo. O Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o final agora de 2023, a partir de junho já pode assinar um pré-contrato. E, de acordo com a jornalista, é a mesma jornalista que falou que o Jorge Jesus estava voltando. Enfim, falou um monte de coisas. Então, galera, muito cuidado. A gente traz a informação aqui pra vocês, pra vocês ficarem cientes, ficarem sabendo o que está acontecendo. Mas muito cuidado com essa situação. Como eu falei no início do vídeo, tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo no Flamengo. Tem muita gente que quer ver os problemas aumentarem e crescerem no Flamengo. Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente traz a informação, mas sempre com muita responsabilidade. O Everton Ribeiro é super identificado com o Flamengo. Filho dele é super identificado com o Flamengo. O Totó é Flamengo, todo mundo conhece. É Flamengo roxo. Flamengo roxo não, é Flamengo vermelho e preto. E, cara, o Everton Ribeiro está super adaptado na cidade do Rio de Janeiro. A esposa dele, a Marília, gosta muito do Rio. Está super adaptado. Então, tem um porquê. Recebe em dia, disputa várias competições. É um jogador que está há muito tempo aí no Flamengo. Acho muito difícil o Everton Ribeiro sair do Mengão, principalmente para um outro clube do Brasil, pela identificação dele com o Flamengo. Mas é isso. A informação é essa e a gente tem o dever de trazer aqui para vocês, até para vocês poderem opinar e comentarem aqui embaixo o que você acha. O que você acha em relação a essa situação também do Everton Ribeiro. Comenta sobre isso. Comenta sobre o Ayrton Lucas, sobre todos os assuntos que a gente trouxe aqui para vocês. É muito importante a participação. É isso. Quero agradecer demais a sua audiência. Quero agradecer demais vocês sempre estarem aqui junto com a gente. Estou aqui no aniversário, mas o meu compromisso com vocês é de trazer informação, é de trazer vídeo aqui no canal, conteúdo para vocês poderem participar e esse compromisso sempre vai ser mantido. Então, se inscreve aqui, você que não foi inscrito, se inscreve. É muito importante aqui nesse botão que está aparecendo aqui para vocês. E é de graça, irmão. Se inscreve, acione o sininho da notificação. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, não. O seu like também é muito importante para o nosso trabalho. Além disso, faça o seu cadastro na BetNacional. É também de graça e tem muitos jogos com excelentes cotações para você poder profetizar. Acertou, saque via Pix. E você pode fazer o seu jogo, a sua aposta, rápido e fácil, apenas a partir de R$1. Beleza? É isso, rapaziada. Tem esses vídeos aqui para vocês assistirem. Não precisa sair do canal, tem muito conteúdo. E se você estiver na nossa página no Facebook, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir a nossa página. É muito importante. Tamo junto. Amanhã a gente volta com muitas informações. Assistam esses vídeos que estão aqui aparecendo para vocês. Valeu. Saudações rubro-negros.